Salve, salve galera do Balaio! Estamos mais uma vez reunidos pela internet para mais uma live do Balaio na quarentena. Hoje eu fiquei recebendo novamente no Balaio, a hora que já esteve aqui mais uma vez. Já esteve aqui outra vez, em outra oportunidade, levando um bate-papo sobre a carreira, a cantora Josi Siqueira. Como de praxe estamos escutando o Sambinha, uma música autoral, Betinho Moreno, gravado pela Josi Siqueira. E essa cancha que ela deu no nosso bate-papo. A Josi já está aqui. Opa, às vezes já está aqui. Salve, salve! Josi Siqueira! Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo! E Edmar, tudo bem por aí também? Bem! Tranquilo? Graças a Deus! Obrigado pela oportunidade de estar acompanhando essa super catura! A gente que agradece, viu Josi, essa oportunidade de trazer você aqui de novo no Balaio, né? Você ter aceitado esse convite, gratidão! É sempre um prazer ter você aqui, hoje aí na companhia do Edgar, né? Edmar! Edmar! Estou confundindo com o Edgar no bate-papo, tá vendo? O nome é muito parecido, mas eu que agradeço de estar de novo no Balaio... Desculpa, Edmar! Tranquilo! Eu que agradeço de estar de novo no Balaio, de novo batendo papo com você, André! Bom demais! E aí, o que estamos aprontando aí nesse período de isolamento social? Nossa, eu tenho mais assistido as lives que vem acontecendo, né? A gente tá com muitos trabalhos acontecendo aí, muita coisa boa sendo apresentada pra gente que às vezes não teríamos condição de conhecer se a gente estivesse na rotina normal, né? O Edmar! Verdade! Feito lives direto aí, vários grupos de pagode... Graças a Deus! que você teria ajudado bastante, né? Porque as coisas não estão fáceis, não. Pra nós que somos músicos, e pra gente funcionou assim. Fomos os primeiros a parar e com certeza vamos ser os últimos a sair dessa pandemia, né? Os últimos a voltar a trabalhar vão ser nós, né? Com certeza, pra ter essa questão de show, ainda mais do sambinho, o Brasil de Samba, né? com certeza vai ser complicado, vai demorar um pouco aí. Como que faz uma roda de samba sem aglomeração? Não tem jeito, né? O gostoso da roda de samba é a aglomeração, né? Exatamente. A intenção é essa. Aquela dúvida de como será esse novo normal, né? Como será uma roda de samba pós pandemia? Verdade. A gente tem que ter fé. Mas vamos aproveitando o momento, né? Nesse momento até certo ponto de reflexão, uma reflexão interna e também de relacionamento com o próximo, com o outro. A gente tem que... Nada acontece por acaso, né? Vamos nos adaptar e que seja breve, se possível, esse contato. Nada substitui o contato físico, o contato corporal, o oral, o abraço. Nada substitui isso. Vamos só ser que seja breve, mas enquanto isso vamos aproveitando o momento aí da melhor forma, Verdade. E a gente costumava reclamar muito da falta de tempo, né? A gente não tinha tempo pra ver os amigos, a gente não tinha tempo pra começar o novo projeto, a gente não tinha tempo pra estudar, não tinha tempo pra ficar com a família e hoje tudo que a gente tem é isso. Então é saber usar esse tempo agora, né? Saber aproveitar desse tempo. Com certeza. Quem souber aproveitar vai sair mais forte dessa, com certeza. A gente... Não é isso? Eu acho que quem não sabia um ofício, tá aprendendo, porque tem muita gente usando desse tempo pra estudar, né? Eu mesmo tenho estudar mais também. Então, a gente... Quem tava só tocando, igual o Edmar, não tinha tempo pra dar uma aula. Hoje tá dando aula, fazendo live... Tem que se reinventar, né? A gente tem que aprender novas coisas. É, a gente tem que usar do que a gente sabe de outras maneiras, né? Com certeza. É isso aí. Mas, Edmar, fala pra gente aí, cara. Eu tô conhecendo o seu trabalho, pra ser sincero aí, pela Josi. Fala pra gente aí desse grupo aí de pagode, dessas lives aí. Graças a Deus eu sou baixista. Assim, de ofício, eu sou baixista. Eu toco outros instrumentos também, como cavaco, toco banjo. Enfim, assim, eu aprecio. Outros instrumentos, a gente acaba aprendendo nessa convivência com outros músicos, que a música, ela tem... Ela nos ajuda, assim, de certa forma, a abrir a cabeça com relação a outros instrumentos, né? Também, assim, conhecer pessoas e tal. Esse aprendizado mais intenso, assim. Eu sou baixista. Atualmente, estou fazendo... Estou tocando com o grupo Akato, mas, assim, através do Akato, assim, tenho pintado muitas outras oportunidades pra fazer com outras bandas nessa pandemia, igual Fiz com o Te Querer, que a Josi também já tem uma convivência, já conhece. Querer, os meninos. Ascensão também, né? Ascensão. Serginho Delirô. Ex-Delirô, né? Que agora é Serginho Santiago. Serginho Santiago, isso. Entre outros artistas de nomes importantes em BH. E, assim... Faz produção. Faz produção também. Faz produção, tem composição também. E, assim, graças a Deus, tem surtido efeito, assim. Eu não posso falar que tem sido positivo nessa pandemia, essa questão de mais visibilidade. assim, porque a gente não quer ficar em casa, né? Assim, toda forma de interação é importante. Mas, só que, assim, a gente quer sentir aquele calor do povo. A gente quer estar de perto. A gente quer estar curtindo também. A gente está querendo vivenciar isso de perto. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter fé. E, assim, eu tenho muita fé que as coisas vão melhorar. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas e eu acredito que isso... É isso aí. Aí, disso a gente vai sair mais forte. Daqui a pouco. Com certeza. Está tudo reunido num pagode, gente. Com certeza. A gente vai ter que fazer uma rave de samba, né? Vai ter que fazer. Porque vai começar. Samba na segunda, só acabar na outra segunda. Porque ninguém vai querer ir embora. Dima, você é compositor também? Você compõe também? Olha, é... Assim, eu não posso falar compositor porque, assim, eu tenho poucas coisas escritas e eu tenho até... Eu sou tímido. Compõe bem, tá? Alguns amigos pedem para a gente para fazer um negócio aqui e a gente acaba fazendo. Entre nós, assim, composições de dois, três. Às vezes, faço alguma coisa sozinha. Mas, assim, algumas coisas guardadas que eu acho que tudo tem seu tempo. uma hora eu vou ter que mostrar para alguém se a pessoa gostar, se der certo e tal. Enfim. Mas eu acho que é isso. A maioria dos compositores, nesse início mesmo, fica meio cravado, assim, né? Com receio de mostrar se está bom, se não está. Eu acho que é meio que normal, entendeu? Entre os compositores. Já vi muita história parecida com a sua, assim. Então, vamos colocar para voar as composições aí que acaba dando certo, cara. Não, mas tem muita gente boa aqui em BH, que compõe. Tem alguns amigos que têm composições que, assim, escrevem de um jeito que a gente não está acostumado a ouvir, assim, que eu acho interessante a linguagem. No pagode, por exemplo, no pagode, por exemplo, tem aquele preconceito, aquele preconceito das composições do pagode, assim, tem muita gente boa que escreve bem e a gente vê que a galera está meio que escondida, não aparece porque a galera tem um certo tipo, receio de letra de pagode, né? Tem muito disso também. Mas, assim, vamos quebrar isso aí, vamos quebrar isso aí. O samba em BH é um negócio forte, um negócio bonito, é uma coisa bonita, assim. Às vezes eu encontro alguns compostores mais antigos, igual lá do Raízes, eu estive com ele e em cinco minutos que eu estava com ele lá, ele me mostrou, assim, coisas, pedaços de música que ele estava compondo, então eu acho, assim, coisas ricas. E, assim, são pessoas simples, sabe? E é nessa curiosidade que a gente vê que a nossa música, ela, assim, é enriquece porque a pessoa tem uma experiência de vida que quando vai passar isso através da música, assim, só sai coisa boa. Então, assim, essa galera é muito forte em BH e, assim, eu tenho muito respeito e valorizo demais essa arte, essa galera que compõe aqui em BH. Por isso que eu não gosto de falar assim, eu sou compositor, porque, assim, bem, nós até tenho vergonha de falar que eu sou compositor por causa dessa galera que, assim, perguntei para... Com as composições para voar, aí que dá certo. E o bom é que essa galera toda, igual você falou, você trocou a ideia com o lado Raízes e tal, essa galera toda é muito receptiva, né? Todo mundo aberto a ajudar, a fazer esse tipo de coisa, então funciona muito a questão dos coletivos também, né? Então, é importante, assim, essa parceria é super massa. É, isso é bacana mesmo. Para quem não compõe como eu, eu agradeço quem está chegando e está chegando. Mas a interpretação também é... Ela é tão importante quanto a música, né? Quanto a letra da música. Eu acho que quem interpreta, assim, a música e sabe... É verdade. A música, sabe viver aquilo que é a música. Eu acho que é isso que vai fazer a música criar a vida, criar um... Criar corpo. Verdade. Fazer ela voar. Igual você pega aí naquele período dos anos 70, né? Não. Você vê, assim, que tinha excelentes compositores, mas também tinha excelentes intérpretes. É verdade. E a gente acaba conhecendo a música pelos intérpretes. Assim, a gente não tem nem tanta vivência pelos compositores, mas assim, pelos intérpretes da época. que é um negócio muito interessante. E, assim, é uma coisa que eu achei muito interessante nela. A maneira dela cantar, dela entrar na música, dela viver a música, que você sente uma verdade. E, assim, essa verdade... Tem muitos que falam assim, não, foi feita pra essa intérpretes, né? Outro intérpretes no século, tem que ser essa, né? Então... Tem muito disso também, né? A minha competinha foi isso, né? É, essa aí a gente vai falar dela. Aqui, o que vocês estão preparando pra falar? Vamos mandar uma música pra galera aí. Tem gente pedindo já, ó. O Gui, deixa a cantora dar uma palinha pra nós aí e tal. O pessoal já tá pedindo música. Oh, meu Deus! Vamos, vamos... Você quer que eu já faça uma minha? Não, vamos deixar essa aí que a gente tocou no assunto que a gente vai falar bem dela. Entendi. E a do Gugu também. Prepare, manda outra aí. Então, vou fazer aqui uma das mais pedidas no samba, quando eu tô na roda de samba. Então, não deixe o samba... Bora! Bora! Manda ver! Manda ver! Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com meu samba o meu anel de bando entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do fogo espiando minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba De samba Pra gente samba Ai, eu tô tão emocionada porque essa música eu canto tanto junto com o povo é a hora que a casa infla, sabe? Eu deixo o refrão pra eles Ai, que saudade que eu tô de uma roda de samba Mata de saudade mesmo Mas é isso aí O importante é O gostoso das lives também a gente tá se adaptando justamente nesse sentido, né? Eu acho que a gente leva um pouquinho de alento pro pessoal que tá em casa mesmo um pouquinho de alegria E é tão gostoso o bate-papo assim também que a gente começa parece que daqui a pouco no final passa tão rápido, né? O momento da live parece que a gente tá sentado no boteco mesmo conversando, trocando ideia É verdade É muito bom Aquela coisa de bate-papo de amigo ali que sempre tem um violão perto né? Que entre uma conversa e outra a gente joga uma musiquinha mas, gente não tem não tem nada melhor pra aproximar a gente foi essa coisa da live mesmo porque eu acho que tava todo mundo entediado tava todo mundo desesperado até que veio a ideia da live e falou vamos aproximar do público vamos continuar fazendo o nosso trabalho porque é muito difícil pro músico igual o Edmar falou ficar dentro de casa quem tava igual a gente acostumada tá sexta, sábado, domingo na rua né? Trabalhando exatamente e aí você se vê num momento que sexta-feira à noite o que eu vou fazer? Não tem sabe? Então agora a adaptação que é complicada a gente o pessoal que passa por aqui sempre fala assim que o artista sente muita falta desse contato né? Visual contato corporal você cantando você vê a reação das pessoas ali na frente né? Aí isso faz muita falta né? Todo mundo que passa por aqui fala a mesma coisa assim A resposta do público faz muito pra gente faz muita diferença então igual eu falei o Não Deixa o Samba Morrer é uma das músicas que eu canto que o povo canta junto comigo onde eu estiver então é uma que já virou clichê não tem como eu chegar na Roda do Samba e não fazê-la e cadê? né? E a gente canta aqui tem que ficar imaginando o pessoal cantando em casa Muito bom A galera tá participando aí o Luiz Carlos que é da Viviane mandou um abraço pra você mandou um abraço aí pra Josi Beijo Beijo Luiz Beijo pra Vivi também gente Viviane foi assim a gente tem conhecido tanta gente boa o projeto Mulherada Pede Passagem me apresentou pra tanta gente maravilhosa a Vivi é uma delas que a gente participou junto da Roda do Samba participou na Roda do Samba da Mulheres das Gerais então assim tem projeto de mulheres acontecendo e aproximando a gente então coisas que talvez pessoas que talvez não dividiriam o palco jamais às vezes por conhecimento mesmo eu não conhecia o trabalho da Vivi antes do projeto Mulherada Pede Passagem e aí a gente já vira parceiro né? e a gente vai fazer uma indicação quer fazer alguma coisa junto né? então isso é muito tá sendo muito legal mesmo é você falou aí a gente tem a gente tem até uma parceria legal com a Rafaela lá né? a gente manda um material pra Rafaela mandar um beijo aí pra Rafaela sim é a Rafaela tem feito muito por nós viu? tem feito é e chamar a galera aí mesmo pra conferir lá também o Instagram lá né? da Mulherada Pede Passagem que é muito massa divulga muito muitos eventos aí muito trabalho do pessoal aí né? tem discriminação né? não é ela não divulga só o trabalho do Mulherada Pede Passagem ela divulga o trabalho de toda mulher sambista então chegou na mão dela é mulher é sambista tá lá na página com certeza sabe? tem espaço então é muito importante e ela traz isso pra gente também é fazer é não é só samba não não é só samba não viu? não é só samba é de barriga não tá igual o balaio mesmo tá trazendo é tá lá uma parceira do balaio é a parceria que deu mais certo foi essa aí muito bom beijão viu Rafaela estamos aí à disposição sempre bom quem vê a Josi aí rebentando no samba é ah vamos convidar né o pessoal pra ver nosso bate-papo lá na Josi tem um bate-papo super massa tem do balaio com a Josi foi confundir aí o nome do Edmarco Edgar porque é com quem acompanhou a gente lá no bate-papo com a Josi foi me ligar né é convidando a galera é só chegar lá no balaio digitar lá balaio Josi Siqueira vai achar um bate-papo super massa lá sobre a história da Josi aí a carreira da Josi né os projetos que já participou e tal convidando a galera a gente gravou lá no Quintal Estúdio isso é bom mandar um beijo aí pro pessoal na verdade na verdade pessoal do Quintal Estúdio muito massa lá uma pena que fecharam lá as dependências né devido à pandemia também eles entregaram a casa eles estão trabalhando ainda é o espaço lá fechou eles estão trabalhando ainda com produção musical e gravação né então a galera que quiser acompanhar o trabalho deles lá também conferir aí no Instagram Quintal Estúdio a página continua mostrando isso o trabalho continua como produção e gravação só lá os locais de ensaio mesmo que ficou fechado mas enfim então todo mundo acompanhando lá esse bate-papo super massa com a Josi e eu queria falar o seguinte quem vê a Josi aí no samba não sabe se não souber da história né a Josi cantando pop rock cantando MPB é isso Josi fala pra gente um pouquinho sobre esse início seu aí até se encontrar no samba aí de vez é eu comecei eu acho que a maioria das pessoas que não tem um berço musical começa no bar né começa fazendo um pouquinho de tudo e eu comecei assim eu comecei fazendo barzinho e fazia o pop rock o MPB cantava Diana Carolina a Elis Regina eu acho que o mais próximo que eu chegava do samba era na Elis cantava um pouco de Djavan então na época eu não cantava nem Alcione que era o mais conhecido de tudo e o samba quando eu comecei a fazer pagode que o meu contato meu primeiro contato foi com o pagode no grupo swingano isso me tomou de uma maneira que eu falei gente não quero outra coisa na minha vida não quero fazer isso aí fui me aprofundando no samba no samba e tanto é que eu tenho uma pegada meio pop assim a música recomeçar agora minha lei tem um pouquinho de pop mas o samba me pegou não teve jeito como diz a música da Maria Rita eu não nasci no samba mas o samba nasceu em mim então tá ótimo agarrou agora só samba né Júlio apesar que você é um intérprete um intérprete você interpreta muito bem também os outros ritmos a gente fica dando uma navegada lá pelo seu canal do YouTube lá tem intérprete lá variados você tem revistas que você falou tem arte popular Marisa Monte eu fiz junto com o Edmar a gente fez uma livezinha pra pra eu ver se eu conseguia lidar com essa coisa da internet de fazer no Instagram então ele me acompanhou num repertório assim totalmente eclético nós cantamos do forró cantamos pop que foi eu cantei contei a minha história da música nessa live através das músicas que me marcaram e salvei lá no canal do YouTube chamo vocês pra ir lá conhecer Josi Siqueira no YouTube tem lá esses vídeos tão salvos lá então podem ver a minha interpretação fazendo MPB fazendo forró Tragou Ixi voltemos ai vai sair volta tá travado um pouquinho saiu vamos ver se a Josi volta vamos ver se ela voltou aqui voltou mas é isso aí você tá falando do canal do YouTube tem esses vídeos lá que você salvou então vamos convidar também a galera pra ir lá no canal da Josi e se inscrever no canal também né Josi a gente tá nessa campanha dos meus inscritos que é super importante pro artista estamos todos nessa campanha que a questão dos meus inscritos galera no YouTube libera uma série de recursos né do YouTube então é super importante né quem já estiver aí não precisa sair da live agora não não é que acabar a live vai lá se inscreve no canal do YouTube da Josi o YouTube tá sendo uma ferramenta assim de extrema importância assim como o Instagram tá sendo mas é porque o YouTube ele dá um pouquinho mais de espaço pra gente né então pra quem puder ir lá e se inscrever no canal curtir os vídeos da gente quanto mais gente curtir mais gente comentar mais gente vai poder ver porque as visualizações acontecem abrem mais espaço né YouTube distribui pra mais gente então quem gosta do trabalho aí quem estiver conhecendo agora também então pode ir lá ver mais coisas e compartilhar que a gente agradece verdade estaremos aí nessa nessa campanha pode ter certeza estamos vamos mandar mais uma pro pessoal aí vamos mais uma vou fazer mais uma que o pessoal me pede muito também no samba é esse menor também ou é da Alcione ai lembrar a música que eu queria fazer não sei se vou agora agora que eu lembrei a música fugiu não sei se vou aturar esses seus abusos não sei se vou sufocar os seus absurdos você foi embora por aí afora distribuindo sonhos os carinhos que você me prometeu você me desama e depois reclama quando os meus desejos já tem cansado desagrada os seus não posso mais alimentar a esse amor tão louco que sou pouco eu sei que tenho mil razões até para deixar de lhe amar não mas eu não quero agir assim meu louco amor eu tenho mil razões para te perdoar por amar não posso mais alimentar um louco que sou pouco eu sei que tenho mil razões até para deixar de lhe amar não agir assim meu louco travou de novo deu pra ouvir deu pra ouvir deu só no finalzinho deu uma travada mas deu pra ouvir sim essa música também é uma música que me pedem muito na roda de samba então às vezes eu vou preparada para cantar vou com um repertório preparado e o pessoal me canta ah canta suporte da Alcione eu falei oh meu Deus essa eu não ia fazer hoje eu falei até ontem mas não tem jeito onde eu vou eu canto eu canto quase sempre as mesmas músicas porque eu canto o pessoal quer me ouvir cantar não adianta eu ir a essa porque eu já estou enjoada dela amo a Alcione é tem os clássicos dos clássicos que não tem jeito sim sim tem coisa que marca a gente muito e a Alcione eu acho que eu cantar Alcione me marcou muito então quem me conhece quem me vê me ouve a primeira vez na roda de samba vem falar porque eu cantei uma da Alcione então sempre os comentários são sobre as músicas da Alcione então eu não posso deixar de fazê-las não tem que se a pessoa aprecia o seu trabalho então você tem que pelo menos colocar a Alcione no repertório travou de novo travou de novo voltou tinha travado voltou de novo você escutou o que eu falei não né acho que tinha travado ouvi ouvi ah sim beleza tá travado o seu mesmo bom vamos falar da música que a gente já comentou aí né a música do Betinho Moreno que grande sucesso aí na sua voz aí que você gravou recomeçar agora é minha lei não é isso? foi a minha mão foi assim o pontapé do meu trabalho com o Jô Siqueira porque até então eu trabalhava só como beck em volta e aí eu resolvi e falei não gente peraí eu quero sair daqui de trás comecei o meu nome e fui atrás do Betinho né indicações e tal e essa música foi até tema do quadro do Valaiu né história da música eu fiquei super feliz de ver ele contar a história porque quando eu conto eu não sabia que ele tinha entendido as coisas do mesmo jeito que eu e quando eu ouvi no quadro ele contando a história eu falei gente exatamente como eu conto ele contou então é muito é muito bacana isso procurei por ele ouvi várias músicas que ele já tinha prontas levei algumas pra casa que eu talvez tenha me identificado mais mas no fim das contas ainda não tinha nenhuma que tinha me tocado assim que tinha que eu entendo escolha das músicas que eu fiz no outro dia ele me ligou e falou fiz uma música pra você e ele até falou não se você não 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 gostar não se sinta obrigada não sei o que aí eu falei tá manda a música né eu falei você fez essa música hoje velho ele falou não fiz na hora que você saiu e tal comecei a fazer e eu falei assim não você fez foi pra mim mesmo porque sou apaixonada claro que eu vou gravar e gravei ele até participou né me ajudou na gravação a gente foi no estúdio 252 fiz com Elias Marinho lá que também foi indicação de um amigo meu eu trabalho muito com indicação assim como eu sou muito indicada todos os meus trabalhos até hoje foram feitos por indicação eu também sou muito fiel às indicações então fui procurar o Betinho porque ele foi muito bem recomendado eu fui ao estúdio 252 porque o estúdio foi muito bem recomendado o trabalho do Elias foi muito bem recomendado pra mim e realmente ficou uma coisa que eu me identifiquei tanto é que eu fui parar no Festival Nacional da Canção com ela né falei vamos fazer um já que estamos aqui já que eu quero começar a falar do meu nome nada melhor que um festival pra isso né e pra quem morria de medo de palco imagina e logo pra um festival vamos ver aguardando a Josie entrar de novo aí pra tá dando problema de travamento lá no celular dela internet travando bate-papo tá gostoso porque tá chegando agora aí a gente tá conversando com a cantora Josie Siqueira deu um probleminha lá no a conexão de internet a gente tá aguardando ela voltar aí aí a galera dos vários dons o que que tá aí é Juninho 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 de Souza que tá comandando vários dons aí quem tá comandando aí o perfil dos vários dons opa acho que ela voltou aqui vamos ver Josie Siqueira só na voltamos acho que agora não cai mais não voltamos fui obrigada a colocar uma coisa feia no meu telefone aí você pede a senha do wi-fi vem aqui aqui é galvo não vou pôr isso no meu olha aí olha aí atrás aí olha lá atrás aí que recurso mas graças a Deus não é isso que identifica um bom músico né porque pelo amor de Deus bom o Juninho o Juninho de Souza entrou na live dos vários dons ele falou assim não tá cantando muito por isso que tá travando cantando desse jeito trava mesmo tudo ah obrigada Juninho é um querido também Juninho a gente sempre tromba nas rodas de samba o pessoal do Reduto Vários Dons me trata com muito carinho Evandro Melo Betinho que tá lá o Juninho o pessoal é tão gente é um trabalhito e essa coisa que você falou da abertura mesmo eles trazem os novos compositores não é não é da internet não isso é o meu também tá travando vamos de novo estamos aqui tentando entender por que que tá travando já tá tá no wi-fi e ainda tá travando tá tá no wi-fi tá travando não sei o que aconteceu mas tem dia que é complicado tem dia que é complicado mesmo tem esse tipo de região que fica meio tumultuado o sinal aí é difícil mesmo mas hoje é a segunda vamos com calma é vamos com calma você comentou aí sobre o quadro história da música né então fazer mais um convite pra galera chegar lá no no canal do youtube do balaio também conferir lá o Betinho Betinho Moreno contando essa história toda aí que a Josi contou do lado intérprete e o Betinho tá lá contando do lado compositor então tá super massa a história igual o Josi falou aí muito legal e esse quadro é muito massa que a galera começa a saber a história da música mesmo começa a ver a música de outra forma conhece a música Juninho é o Julinho falando tem que pagar a internet é sacanagem a internet pode pagar ela não tá colaborando com a gente hoje mas vai dar certo verdade vai dar certo vai dar certo vai dar certo vai saber a história do Betinho mas pra ir lá pra conferir as outras histórias também Juninho teve lá contando história também o Juninho também teve lá contando Canção Canção Em Mim que chama a música aqui deles acho que é Canção Em Mim é isso mesmo que o Julinho cantou não é isso Juninho Canção Em Mim é a música do Juninho do Betinho Moreno e do Robertinho Junqueira isso e a gente é tão legal a gente ver o compositor contando como que nasceu porque quem ouve às vezes não sabe por que não sabe o que qual foi a inspiração que a gente acha sempre que o compositor tá passando por aquilo que ele tá cantando tá escrevendo e nem sempre é isso né às vezes é só é criação mesmo tem muita gente que fala ah, o compositor sofre demais e nem às vezes nem tá sofrendo tanto assim o compositor escreve uma letra assim um minuto um negócio uma grandiosidade um negócio chique gostoso assim bonito travou de novo votou? não é votou agora travou de novo a Viviane boa noite Viviane estamos aguardando você no balai hein Viviane Viviane Santos de novo vamos voltamos ai meu Deus você tá falando essas histórias aí eu recebi hoje uma história não sei se você conhece do Celso Moretti é uma referência de reggae em Minas Gerais em Belo Horizonte ele mandou pra gente uma história de uma música dele também que é super massa a história assim cada coisa inesitada que a gente vê que a gente começa a conhecer que é muito massa acho que vale a pena demais acompanhar esse quadro que tem muita história legal lá já eu acho que já tem uns 15 episódios já da história da música eu acho que cada história é muito massa vale a pena conferir eu acho que foi uma ótima ideia já até aproveitar aqui e te parabenizar porque foi uma ótima ideia acho que a gente é importante hoje a internet está de pirraça com a gente Júlio tá uma hora trava eu uma hora trava você é um paciente vamos tentar vamos tentar levar aí ou recomeçar agora minha lei vamos tentar vamos vamos loucura viver de amor não não quero não quero sua volta magoa amei tanto à toa recomeçar agora é minha lei vou seguir em frente a vida é mesmo assim só vou gostar de quem puder gostar de mim do meu amor do meu amor só vou gostar de quem puder gostar de mim do meu amor seja merecedor e também capaz de fazer o que você me fez com prioridade ao invés de segunda opção realizo o desejo guardado no fundo do meu coração de ser feliz ao menos uma vez recomeçar agora minha lei música de Betinho Moreno eu estou presente show de bola essa música foi presente muito bom muito bom é meu xodó é isso aí vamos fazer esse convite eu estou convidando todo mundo aqui vários convites né então o Betinho Moreno faz parte aí também tem o Instagram dele mas ele faz parte do Redult Compositor Vários Dons né que é você chegando lá no Vários Dons arroba Vários Dons você vai achar a galera toda lá são várias a galera são nove né acho que são nove muita gente muita gente muita gente boa de serviço lá é isso aí a ele aí acabou de chegar a gente falou dele perdeu perdeu acabou de chegar perdeu a música dele tá vendo chegou tarde chegou atrasado aí Moreno depois ele curte lá a live depois ele curte é depois vai ter que curtir aí no GTV esse bate-papo vai ficar aí no GTV disponível e depois vou dar um jeito de subir ele lá pro canal do YouTube também aí vai ficar disponível aí pra conferir depois acompanha de todos os lados muito bom bom tem uma música sua também mais recente né depois dessa aí tem uma música que você pegou de trabalho também de outro cara também de outro cara super massa também Gugu de Souza Gugu de Souza que eu já tinha ido já tinha feito a minha despedida me falava em novembro eu vou embora e o pessoal não, não vai e eu lancei a música em setembro falei lanço a música em setembro participo do festival em novembro e vou embora e não deu porque depois que eu lancei a música apareceu tanto trabalho pra mim aqui e eu já tinha fechado até Réveillon então eu falei como que eu vou embora e volto pra fazer Réveillon não tem jeito e até então a gente só parou por conta da pandemia então de setembro até março foi assim a aceitação geral da música e o pessoal curtindo o pessoal pedindo e eu trabalhando todos os finais de semana sem conseguir ir embora minha passagem ficou perdida pô, bom demais o Gugu tá me devendo a história da música viu depois você vai ver eu tô cobrando ele em público aqui tá me devendo a história da música tem que cobrar de todo mundo não, a gente já chegou eu só tava me devendo foi o que vai mandar pra mim a história da música tenho certeza que vai vir coisa boa aí travou de novo o seu Júlio hoje é os dias mais difíceis da internet beleza Liane obrigado ela vai ficar disponível aí no IGTV tá bom opa voltamos estamos aqui acho que de todas as lives do Balaia hoje tá sendo a mais problemática Júlio não tenho isso não eu acompanho nós vamos ter que marcar outro depois vamos ter que marcar outro depois pra ficar um dia mais tranquilo pra fazer fazer uma coisa bonitinha é depois a gente vai marcar outro com certeza já tá feito o convite aí vamos fazer uma agenda aí a agenda da Júlio a agenda do Balaia a gente vai fazer outra depois não fica prometido quem tá aí quem tá aí já sabe que pode voltar daqui a pouco que a gente vai fazer outra vai fazer outra live depois daqui a uns dias com certeza o Moreno bem-vindo à internet do Brasil mas hoje tá mais complicado do que o normal viu Moreno hoje tá mais complicado Betinho hoje é difícil tá bom você tá falando da música da Cansei aí segurou em BH não é isso? isso fiquei em BH por conta dela porque como eu já tinha pego a música pra gravar e tal isso tudo antes eu resolvi ir embora e ficou pronta ficou um trabalho lindo da Cauã na produção da Cauã que a gente gravou lá no no home studio e então assim que foi o Gugu me deu tudo pronto também me deu a música me indicou o estúdio chamou a Cauã pra poder fazer a produção pra mim e a gente gravou e finalizando eu eu já tinha falado vou lançar ela em setembro e vou embora só que não deu né eu acho que eu não vou mais não muito bom um cara que assim ele vem crescendo musicalmente aqui em BH um cara que eu tava até conversando com ele esses dias sobre sobre essa facilidade sobre essa maneira dele de arranjar assim que é muito legal assim ele é um cara humilde sabe um cara que assim você conversa com ele e ele ele não se coloca como superior a ninguém ele é um cara que se dispõe a ajudar é um cara muito fantástico e assim falando do Gugu também já que eu peguei a palavra Gugu é um cara que assim que eu conheço assim há mais ou menos uns uns oito anos assim oito anos mais ou menos conheci ele fazendo um trabalho dele acho que o segundo disco dele se eu não me engano acho que o segundo disco dele porque assim eu era do pagode né como sou ainda né ele deu trabalho pro JP JP produtor JP do Cabaco mais conhecido do FIMBH como JP do Cabaco conheço demais conheço JP e assim eu sou arranjador então assim eu e o JP nós sempre fazíamos trabalho juntos então assim eu tive a oportunidade de arranjar assim bastante bastante coisa que o Gugu compôs então assim eu conheço muita música do Gugu até mesmo porque gravei a maioria né graças a Deus eu tive esse contapé assim pra produzir também graças a Deus e assim e eu vejo a Cauã fazendo um trabalho tão fantástico que ele fez na música da Júlia eu tive que chamar ele eu chamo ele no privado que nós tá de parabéns viu e assim ele é um cara um cara humilde um cara que assim até como falei aqui antes um cara que se dispõe a ajudar um cara que talentosíssimo tô fazendo agora com a galera de Sem Limite e assim eu sempre chamo ele pra falar sobre isso porque assim a gente nós músicos aqui em BH a gente sempre tem que ter essa sensibilidade essa 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 parceria né isso de um ajudar o outro falar enaltecer o trabalho do colega divulgar né porque infelizmente a música de nós de Minas Gerais comparando a música de São Paulo e do Rio parece que é um negócio não é uma coisa que tem tanta visibilidade como as músicas do Rio de Janeiro e São Paulo então assim nós aqui em BH a gente tem que se ajudar pra gente ter esse espaço pra gente ter nosso espaço musicalmente e a gente crescer musicalmente todo mundo junto mas é muito bom isso que você falou é bom a gente sempre reforçar mesmo que ainda bem a gente tem sentido que tem mudado tem mudado bastante isso a galera tem produzido muito aqui com a galera daqui com a galera de BH e de Minas mesmo e a galera que aumenta há uns anos atrás ninguém trabalha ninguém produzia aqui todo mundo produzindo em Rio e hoje não hoje o trabalho tá aqui a gente buscando compositores daqui os músicos daqui fazendo nos estúdios daqui e mostrar que aqui o samba é completo a música é completa verdade então a gente não tá nada fora nada mesmo é, dá pra fechar a cadeia toda de samba aqui mesmo tem que sim e como você falou nós não somos só samba não a gente tem de tudo você comentou do reggae a gente tem o pessoal do pop que é muito bom aqui também então tem todas as vertentes então tem pra todos os gostos com certeza galera muito boa de serviço aí e vamos valorizar essa cena autoral aí de BH e de Minas que tá beleza tá lindo tá cada vez mais bonito de ver bom a gente tá chegando no finalmentes ali Júlio vou agradecer de novo a você mais uma vez por essa oportunidade ao Edmar aí também por teres acompanhado gratidão Edmar e a gente vai falando sério mesmo mais pra frente a gente vai marcar outra live que essa ficou com gostinho de quero mais né cai aqui quer pra ali então a gente vai marcar mais pra frente a gente marca de novo de acordo com a agenda de vocês dois a gente dá um jeito e marca de novo vai ser um prazer enorme novamente vamos fazer pra mostrar a música do Edmar que ele tem música boa vou até fazer uma guia pra ele aqui a gente vai mostrar depois muito bom já vai preparando aí Edmar na próxima tem música sua aí com a Júlio cantando isso mesmo vamos fechar aí com a Cansei vamos vamos sim deixa eu agradecer muito obrigada André pelo espaço balaio por tudo que faz pela música por essa divulgação toda e vamos de música sempre com certeza tamo junto bora Cansei música de Gugu de Souza bora cansei de fazer tudo na vida pra te agradar não quero mais esse título de dona do lar quero que mude comigo seu jeito de ser senão você vai me perder você vai me perder parei parei de fazer de fazer de fazer tudo contigo do jeito que quer não sou empregada sou apenas sua mulher mas se você não mudar eu falei você vai me perder assim você vai me perder você vai me perder chorei 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 te dar cansei 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 Gratidão. Gratidão, viu, Júlio? Gratidão, Ademar. Até a próxima aí. Gratidão a todo mundo aí que acompanhou a nossa live. Desculpa por esses travamentos aí, mas é questão dos ossos dos ofícios, né, Júlio? E a gente vai ter... Obrigada por quem esteve aí e quem deixou o recadinho. Eu vou ver e responder todo mundo daqui a pouquinho. Tá bom. Beijo. Valeu, Ademar. Abraço. Gratidão. Tchau.